Olha o que aconteceu na cidade de Turmalina. Um cidadão foi preso por furto de galinhas e um furto continuado. A dona da casa, a pessoa que solicitou a polícia militar, ela informou que acordou com o barulho das galinhas no galinheiro dela. Quando ela viu, o cidadão saiu, o suspeito fugiu com as galinhas embaixo do braço. A polícia militar foi acionada e descobriu que além do furto das galinhas dessa senhora, que a acionou, ele tinha tentado também furtar galinhas no vizinho. Então, uma questão continuada. Aí a polícia sai, evidentemente, para poder procurar o cidadão. Agora, Nicomédias, você tem ideia onde é que ele foi encontrado? Faz aí, pensa aí, pensa aí. Cinco segundos para você imaginar onde é que ele estava. Eu não vou nem falar escondido. Onde é que ele estava? Onde é que a polícia encontrou o cidadão? Estava no bala, comendo a galinhada, pediu alguém para fazer para ele. Você não acertou, não. Ele estava num culto, Nicomédias. É isso mesmo. A polícia encontrou o suspeito participando de um culto. Aí, com o devido cuidado, ele foi retirado e convidado a comparecer da legacia. Fantônio e Peço para o Balanço Geral. Num culto. É, mas... Aí, aí, o pessoal não aceita galinha como dízimo, não, né, Lamonier? Dá mais galinha que não pertence a ele. Pô, achei que ele estava num bar. Pegou as galinhas, mandou alguém fazer uma galinhada lá e foi comer. Gente, que trem esquisito, né? Obrigado.